Boa noite a todos, quero agradecer de forma muito especial essa recepção calorosa nesse dia tão importante celebrando 99 anos de tiros, voltei para agradecer pessoalmente o apoio de todos vocês essa semana passada tomamos posse como deputada federal para o segundo mandato e cada um de vocês que nos deram votos de confiança com certeza fazem parte dessa linda história de mais de 110 mil votos a mulher deputada federal mais votada do estado de Minas Gerais Ivanzinho, que alegria poder estar ao seu lado neste grande momento da cidade tantas obras que nós estamos sonhando juntos e já estamos realizando que Jesus possa nos dar graça, sabedoria, saúde para que a gente tenha a oportunidade de mostrar para esse povo que veio prestigiar essa festa linda de hoje que vale a pena confiar em homens e mulheres de bem que estão na política eu acredito na política que transforma, que cuida das pessoas irmãozinho, eu falo que Deus é tão bom para mim que Deus só faz conexões positivas que colocam homens e mulheres de bem, que pensam de bem assim como eu que querem cuidar das pessoas Ivan, tenho muito orgulho do seu mandato juntamente com os nossos vereadores, com os nossos secretários que fazem a diferença eu não vou nominar todos os prefeitos que estão aqui, todas as autoridades mas quero que todos sintam-se abraçados sintam-se prestigiados pelo meu carinho como deputada federal, representando a nossa região, o nosso estado lá na Câmara dos Deputados em Brasília que alegria estar aqui peço desculpas pelo meu atraso estava em Monte Carmelo, um pouco distante com a chuva, acabei me atrasando um pouquinho mas estou muito feliz de estar aqui de poder celebrar com cada um de vocês essa importante data e agora nós vamos ter um lindo show depois vamos ter fogo de artifício tantas pessoas já foram homenageadas aqui quero que vocês também se sintam abraçadas por mim que alegria poder estar aqui com vocês nessa grande data tenho uma notícia muito boa que eu quero compartilhar com todos vocês e descobri semana passada que você é uma mãe daqui uns meses estou grávida de quatro meses vou ter um menino agora ou seja mais um presente do Senhor porque filhos são presentes de Deus e eu acredito muito que a família com certeza é uma instituição que Deus criou e que tem uma importante missão nesta terra Ivan muito obrigada mais uma vez alegria poder estar ao seu lado ao lado da sua equipe e eu creio que Deus vai nos abençoar que eu vou voltar muitas vezes aqui a cidade de Tiros para a gente poder inaugurar muitas obras e dar muitas alegrias a esse nosso povo que Deus nos abençoe e muito obrigada mais uma vez pela oportunidade de representar essa querida cidade de Tiros lá em Brasil e na Câmara dos Deputados que Deus abençoe a todos muito obrigada gente só para a hora que eu fiz outra palavra a Grace não estava presente aproveitar a presença dela junto com a gente aqui no Paulo e agradecer ela também por tudo que ela tem feito para nós aqui em Tiros aquisição de caminhão de ônibus que vai chegar agora de trator e a luta que nós temos pelo asfalto da MG352 já fizemos algumas reuniões e o projeto está andando nosso sonho na igreja é a luta é a vontade da Grace é a vontade do Fábio Velar é a vontade dos nossos deputados aqui é a gente realmente chegar ao nosso objetivo final que é o assaltamento dessa BR para dar mais confiante para nós que estamos aqui Grace vamos continuar lutando tem vezes eu chego em Brasília sou muito bem recebido em Brasília pela Grace muito bem recebido em Brasília pelo horizonte pelo Fábio Velar às vezes a gente chega nervoso chega cobrando chega querendo alguma coisa aí ela vai ficar comendo tudo então ela está assim que vai dar certo e acaba dando certo e muito obrigado por tudo por tudo que você tem feito para nós aqui nós somos muito satisfeitos de apoiar você e contamos com você de volta para frente para a gente terminar o nosso projeto com o Tiros muito obrigado vou fazer uma entrega esse nome do Camilhão Cassano que veio doar pela Grace para a Secretaria de Obras José Amaro meu vice-presidente do Enlice secretário de Obras também que estão usando os anos Camilhão para formar a nossa história muito obrigado que o Seguin eu que o o que 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 o